E aí, pessoal? Estou de volta para mais um vídeo e vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos. Por enquanto, 74 vitórias, 100 empates, 100 derrotas e imponentes 1.003 de rating. Passamos da faixa de 1.000 e, é claro, eu vou estender o repertório que eu estava usando nas últimas partidas até o 1.100. Tem dado bem certo, tem sido bem instrutivo também. Vou lançar o desafio aqui para mais uma partida, mas antes disso, não esquece daquele joinha no vídeo, daquele like, se você estiver gostando, é claro. E conserte também se inscrever no canal. Vamos lá. Vamos lançar o desafio aqui para 10 minutos, 25 pontos para cima ou para baixo. Adversário da Índia, 1.016 de rating. Vamos lá manter a nossa Índia do Rei. O bom da Índia do Rei é que realmente não importa muito o que o seu adversário faça, né? Vou fazer o meu plano aqui, independente do que ele fizer. Essa ordem tem algum interesse até, porque se eu jogar... Eu vou jogar isso para o G7, tá? Mas ele pode jogar E4 e ele não comprometeu o peão de C4 ainda. Então vai ser uma posição mais de peão Rei. Eu já vou C4, ok? Tudo bem? Vamos fazer o Rock. D5 é um lance esquisito, né? Porque ele me dá um ponto de ruptura aqui. Ele terá que jogar ou E4, né? Ou cavalo C3. E aqui eu vou jogar D6 normal. Típico da Índia do Rei. Depois eu vou romper com C6, com C6 ou E6 aqui. Eu vou começar com C6, criar uma tensão. Eu acho que ele não deve... Tem que manter, né? Esse peão forte ele não deve tomar aqui. E agora... Não sei se eu devo tomar já. Posso fazer E6 para quebrar mais ainda, né? A posição dele. Acho que eu vou jogar E5 direto. Porque se ele tomar o Tomo de Bispo... E se eu tomar... É. Jogou cavalo Reis, agora acho que eu vou tomar. A gente vai chegar numa posição típica de Índia do Rei. O que eu não sei se é bom, na verdade, né? O que eu não sei se é bom. Não, tô brincando. A posição é normal aqui. Ele vai tomar de C, eu acho, né? O modinho é que é esquisito. Ele me dá uma maioria de peões agora. 4 contra 3. E agora tem algumas coisas que eu tenho que prestar atenção aqui, né? Eu quero jogar F5 um dia, mas eu tenho que ter um certo cuidado, né? Eu não posso ir avançando tão rápido, né? Eu vou permitir um cavalo G5 também. Eu tenho que desenvolver minhas peças, né? Então, cavalo A6 é um lance legal aqui. Quero trazer o cavalo pra C5. E agora o B4... Pode ser que ele jogue, mas eu acho que é um lance meio estranho. Enfraquece aqui. Tá permitindo um cavalo E4 também, né? Cavalo E4 aqui. Isso. E agora... Mas pensando bem, talvez fosse jogável. Eu vou jogar A5. A gente tá entrando até num tipo de posição bem avançado assim já, né? Porque ele não cometeu nenhum erro grave na abertura, né? Algumas imprecisões. E agora A5 é um lance muito importante pra sustentar meu cavalo em C5 aqui. Sustentar não sei se é palavra, né? Eu tô evitando que ele faça B4. Agora ele se enfia num tema aqui, mas não é tão claro eu aproveitar, né? Porque se eu jogar E4... Deve ser um lance bom, né? Mas aí cavalo D4... Cavalo D3... Torre E2... É... Eu vou jogar mais normal aqui. Mas E4 é possível. Porque se ele sair de mau jeito, eu tenho um cavalo por D5 sacrificando, né? Pra pegar o cavalo ou a torre. Mas eu vou jogar bispo F5 aqui. Com a ideia de entrar com o cavalo do mesmo jeito em D3. E se bispo B2... Aí talvez cavalo D3. Ainda não tô ganhando, na verdade, né? Eu já tô sentindo o cara jogar bem mais consistente, né? Esse acho que não é bom, por quê? Repara que ele tem muito pior em casa branca. Isso tende a fazer o quê? Que as casas pretas fiquem um pouco mais fracas, né? E agora me anima muito mais fazer o H6 nessa posição aqui. Pra pegar o bispo dele logo. Cavalo D3, agora ele tira a torre, né? Então eu vou fazer o H6 e pegar esse bispo logo. É, na verdade meu bispo F5, ele perde um pouco do sentido porque eu dificulto o meu F5, né? Pensando bem. Talvez não fez tanto sentido esse lance. Talvez era melhor eu ter deixado o bispo em C8, né? Tanto que eu falo pra vocês, às vezes não tem que desenvolver o bispo tão rápido, né? Vou fazer torre C8 aqui. Pra sustentar o cavalo. Pra poder tomar de torre, né? O cara tá jogando bastante razoável aqui. Eu vi alguém comentando nos comentários do YouTube, né? Que os 700 estão jogando melhor que os 900, né? Talvez, né? Agora o de 1000 começou bem aqui já. Cavalo B5 tá aproveitando. Tô quase achando que é uma partida contra um cara de 2000, assim. Mas claro que ele tá fazendo erros também, né? Mas assim, visualmente ele tá jogando legal. Tanto que ele aproveita essa casa fraca, né? Muita vez o cavalo G4 agora. Pra tocar no bispo. Se ele tomar aqui, eu tomo de torre. Vai ser muito fino ele jogar bispo C1, né? Aí cavalo D3. Finalmente ele deixa capturar o bispo. Ainda não tá perdendo nada, eu acho. Torre E3. Não tem o E4 ainda, né? Porque E4 parece que ganha, né? Porque eu ataco cavalo e tô atacando a torre também. Mas ele coloca o cavalo em D4, né? E ele controla tudo. G4 é meio que uma ameaça, né? Que se eu voltar pra cá, ele toma em D6. Então acho que vou fazer H5 aqui. Dama B6 é um lance pra expulsar esse cavalo. Mas assim, eu tô... É, esse é bem chato. Esse é meio chato, por exemplo. E esse é chato, de repente, né? Porque... Eu não sei o que eu faço aqui. Eu não consigo tirar o bispo, né? Talvez o bispo D7 mesmo, sacrificando o peão. Porque pelo menos o cavalo dele fica bem mal colocado, né? Porque se eu deixar ele tomar, vou perder H5, né? Dama F6, talvez. Toma. 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 Toma de peão. Dama H5. Bispo H6, talvez. E o mesmo E4. E4 pode ser, talvez, agora, né? Mas a opção seria bispo D7, cavalo D6 e tirar a torre, né? Vamos jogar Dama F6 mesmo, vai. Eu vou ter compensação na diagonal, pelo menos. Ele não tá jogando que nem um 2000, né? Esse é o ponto, mas eu realmente não tava esperando um tipo de partida como esse. Agora a Dama H5 tá caindo, né? Eu tenho compensação. Ah, ele não viu. Ok. Também não tem como ele ver tudo, né? Sem querer ofender os jogadores de mild rating, mas... Uma hora o cara vai errar, né? Tá. E4 atacar a torre, né? Parece bom. F4 parece bom também. E4 e F4 ou F4 e E4, né? Então, E4, torre B1, talvez F4 aí, né? Eu posso começar com F4 também. Vamos começar com F4. Ah, não. Esse é muito melhor, porque ele... Na outra posição, ele poderia considerar tomar. Porque ele não pode tomar. Ele vai tomar e vai perder, eu acho. Eu tomo e tacar na torre depois. Se o cara não tomar em F4, eu vou ficar impressionado. Não, agora eu vou ficar ganho, né? Bom, jogo esse que também perde uma torre, né? Porque eu jogo E4 e tá caindo a torre ali e tá caindo a torre aqui ao mesmo tempo, né? Então, eu jogo E4 e maximizo aqui. A partida foi interessante, tá? Só que eu não tô nem conseguindo explicar as coisas básicas de mil, porque o cara tá jogando, a princípio, no nível acima, né? Por isso que eu tô sentindo que é uma partida dessa série mais pra frente, né? Mas na faixa de 2.000. 2.000 eu tô exagerando, né? Mas, enfim, o jeito da posição. Não que ele tá jogando nesse nível. Bom, ganhamos aqui bastante material com essa troca. Tá caindo em D6, tá caindo em E4. Bis P5 eu gostaria de fazer, mas ele toma em C8, né? E quando eu tomar aqui, ele aplica o cheque. Então, eu vou ter que fazer um lance sangue frio aqui, jogar a torre D8. E tá tudo bem ainda, né? Eu tenho bastante vantagem material. Tenho uma torre a mais aqui. Eu acho que ele vai tomar em E4, só que ele tinha que manter aqui com o cavalo F5, né? Tentar manter um certo... Um certo fuso E aqui, um desequilíbrio, né? Porque cavalo E4 facilita muito, né? É, isso. Facilita muito pra mim, porque clareia a posição, né? Então, eu vou tomar agora. Trocar esses cavalos. E... Eu vou jogar um torre 8, talvez, uma coisa assim. Ele tem vários peões, tá? Não vamos esquecer disso. Ele tem vários peões a mais aqui. Ele tem realmente vários. Ele tem 3 a mais, né? 7 contra 4. Foi caindo um peão atrás do outro, né? E ele tá afim de coletar esse também, né? F5. Eu tava pensando pra entregar mais um. Pra descoordenar ele. É, eu vou jogar F5 aqui. E bispo F3, aí bispo E5. Eu tô aí pra ficar presa, né? Torre F5 eu troco. Bispo F5, ele vai jogar. Eu vou jogar rei G7. E tento deixar ele meio cravado, né? Bispo D3, ok. E agora eu vou jogar bispo E5 aqui. Torre F3 é de campeão mundial aqui, né? Pra evitar a troca. Eu tô forçando ele a tomar quase aqui em F5. Ele vai ter 4 peões a mais, né? Ele jogou um lance inteligente aqui. Vou jogar rei G7. Agora uma coisa importante aqui. Não tô conseguindo explicar muita coisa aqui na partida. Eu tô com a estrutura bem danificada aqui desse lado, né? Mas o meu principal foco aqui é controlar esses 4 peões. É claro que eu tenho 2 aqui já. Mas é muito legal eu botar meu bispo em D6 aqui, né? Porque olha só, ele segura tudo, né? Ao mesmo tempo. Então, eu vou começar com o bispo D6, talvez. F4 também é possível, né? Ah não, F4 é muito bom, né? Claro, a torre tá presa aqui. Eu tô trocando em G3 e eu vou trocar as 2, né? Mesmo se ele fizer esse, não tem problema. Então, assim. Uma coisa interessante, anotem aí no caderno, tá? Jogou o bispo G6, eu vou tomar em G3 pra trocar mais peça. Pensando só no avanço desses peões, o bispo, ele vai ser melhor que uma torre aqui. Melhor que uma torre. Porque a torre, é claro que ela paralisa também. Mas assim, o bispo paralisa com muita facilidade, né? Eu consigo controlar uma cadeia inteira de peões. A torre já tem uma certa dificuldade, que eu não consigo paralisar todo. Eu teria que ir ou atacar os peões, né? Ou defender meio que por trás ali. Bom, eu vou tomar de torre mesmo aqui. Não tem problema. Eu quero botar uma pressão, ele vai ter que tomar em G3. Eu tô me assando tomar. E eu vou tomar em G3 mesmo. Ele tá durando bastante aqui. E agora eu vou pro bloqueio. Eu vou jogar bispo 7. Paralisar tudo aqui. Ele pode fazer um D6, mas não resolve muito, né? Porque eu já torri D8 aqui. Bisp 7, eu paraliso o avanço. Vai ser instrutivo. Vamos ver. Tomara que ele deixe eu fazer meus planos aqui. Agora eu vou jogar bispo 7. Controla o avanço aqui de tudo. Ele vai dar check em E6. Vou jogar rei G7. E aqui vai ter um momento legal. Vou jogar B6 aqui. Olha como é legal isso aqui. Eu tô paralisando tudo. Que nem eu mostrei naquele vídeo da... Não lembro se era inglesa ou dragão acelerada, né? Que o bispo fica na diagonal e os peões apoiam, né? Inclusive é a capa, né? Desse vídeo. Os peões ajudam a controlar a diagonal. Nesse caso eu não tenho todos os peões. Eu tenho dois pelo menos. O que eu vou fazer agora? Ele tá paralisado, certo? Eu poderia entrar com a torre e tomar os peões? Poderia, né? Mas assim, eu vou primeiro estabelecer um bloqueio aqui garantido, né? Que seria... Bispo D6, tá bom? Ah, mas ele tá indo pra cima. Sacanagem. Eu não queria que ele viesse pra cima, né? Ah, eu vou jogar a torre F1, mas com outra ideia. Vou jogar a torre F2. Tomar o peão também ganha, mas eu não queria tomar o peão. Eu queria ganhar de outra maneira aqui. Não, tá? Eu vou jogar assim, beleza. Tomar o peão vai ganhar com facilidade aqui, tá? Mas eu tô com o rei dele cortado. Eu quero passar o meu rei. Só que se eu passasse meu rei direto, eu descortava o rei dele. Também ganha fácil, mas eu quero mostrar um jeito mais instrutivo. Eu quero dar check em E7 aqui. E agora, ref6. E agora... Eu deveria tomar o peão, mas eu vou jogar na teimosia aqui, torre F1. Pra mostrar o meu plano. Agora torre F4, agora eu consegui o que eu queria. E agora bispo D6. Agora eu bloqueio tudo. E vou passar o meu rei. Eu quero tentar ganhar da maneira mais limpa possível aqui, né? Só tô mostrando uma ideia posicional. Poderia ter ido atrás do peão, mas agora eu quero jogar rei E5. Olha que legal. Minha torre aqui, apoiada com o bispo, controla o rei dele. E agora sim eu vou entrar ali pra tomar todos os peões. Ou pelo menos forçar ele a ficar numa posição muito passiva com o bispo, né? Se ele tentar voltar pra cá, sei lá. Mas, de modo geral, eu achei o cara jogando bem, assim, né? Mais ou menos rápido, né? Bom, vamos jogar rei D4 aqui, subindo. Estou ficando oficialmente sem tempo aqui. Rei C3. Ah, agora ele pode ter algum truque aqui. Não. Não, eu sempre vou tomar de B, né? Eu vou jogar esse porque pode sobrecarregar meu bispo. Se ele tentar desviar meu bispo. Eu tomo de peão. Já tinha descoberto, né? Aqui, 2, C4. Mas eu quero fazer o meu plano ali. Eu vou tomar de peão. Senão cai minha torre, né? E agora eu consigo tomar aqui. Ele não tem nenhum descoberto porque o pioto dele está travado pelo meu bispo, né? Então é um jeito bem legal e instrutivo aqui. E agora rei B3. Ele não tem contra-jogo. Eu vou avançar meus peões. Repara que eu não tive dor de cabeça porque eu encontrei o quê? Um corte no rei dele. Quer dizer, o rei tatuou também. Ele está na caixinha, o rei, né? É que nem o mate de rei e torre contra rei. Ele está dentro da caixinha aqui. E eu vou subir com C4, C3, C2. Legal, né? Esse tema seria mais ou menos um tema de dominação. Essa ideia, né? Olha que diferença aqui. 15 minutos. 16 minutos do vídeo. Olha que diferença. Não vai ter 4 a partir desse vídeo. Muito menos 5, né? Vamos jogar mais uma de toda forma. Jogar duas aí. O André Matias aqui mandou no chat. Boa. Ganhou de um jovem talento indiano de 70 anos. Parecia um senhor. Ele jogava bem mesmo. Vamos jogar a nossa inglesa com G3, né? A gente pode chamar também de dragão acelerado invertida. E ele jogou D5 direto. É claro que eu não vou seguir o plano cegamente aqui porque criou uma tensão aqui. Não sei. Eu preciso responder. Então eu vou tomar em D5. Essa posição existe de cores invertidas também. Que é uma... É que a dragão acelerada, na verdade, que ele joga o D5, né? E coloca a dama ali pra D5 direto. E agora eu vou fazer cavalo F3 aqui. Porque eu não posso jogar esse. Caiu Bispo. F3 é um lance muito feio. E eu não quero perder a torre, né? Então eu vou jogar cavalo F3 aqui. E agora eu vou jogar o cavalo F3 aqui. Bispo G4. Bispo G4 é curioso. Quase que eu tenho o cheque aqui pegando o Bispo. Só que ele volta, né? Então eu vou fazer cavalo C3. Natural, desenvolvendo. Ele vai jogar a dama C6 aqui. Que é ruim. Sabia que ele ia jogar esse. Assim, é ruim porque é um lance esquisito, tá? Eu não vou jogar E4, que é um lance extremamente sujo. Não que você não possa tentar aplicar golpes, tá? Mas é um lance... Talvez até seja decente. Mas assim, ele é muito diferente do meu plano, o E4. Mas E4 tem uma chance muito grande de ele levar a cravada aqui, Bispo B5. Porque eu já senti o cheirinho que tá esquisito aqui, né? Essa dama alinhada com o rei. Mas eu não vou jogar isso. Eu vou jogar Bispo G2. Se eu tomar em E5 direto, eu perco a torre. Então eu vou jogar Bispo G2. E quando eu rocar, vai ficar uma tensão absurda aqui na diagonal. Porque por enquanto eu não posso tomar ainda aqui. Porque tá caindo meu Bispo em G2, né? Jogou E4, só que agora ele vai ter um problema, né? Agora sim eu posso fazer Cavalho E5. Eu vou tomar esse Bispo. E eu vou tomar em E4 também, né? Agora. Acho que eu vou tomar em G4 direto, né? Ele não tomou meu cavalo? O que é isso? Eu ganhava um pinhão no máximo, né? Ele quis sustentar o pinhão dele a todo custo aqui. Vou voltar meu cavalo agora, né? Tomei e voltei, né? E agora eu vou fazer o Rock e depois vou fazer o D3 aqui, quebrando. Acho que eu vou jogar só essa, hein? Mesmo se ele abandonar agora. Dá até pra fazer uma busca ali de alguma partida, de repente, na outra... Na variante da outra partida. Aqui dá pra buscar também, na verdade. Vou pegar uma parte da modelo rapidinho, curto. Eu acho que ele percebeu que ele perdeu o Bispo agora. Vocês vão fazer o Rock. Bispo B4. E agora... Eu vou jogar D3 aqui, né? Porque eu quero quebrar aqui o centro dele. Ele tá completamente exposto com essa Dama aqui. Eu vou tomar de Dama mesmo. Quero tocar em F5. Quero jogar Dama B5, né? Que é quase mortal. Ele vai jogar a torre D8 aqui. Cavalo E5. E agora a Shek ganha. Quer dizer, ganha. Já tá ganhando, né? Mas se ele tirar o Rei, cai o Bispo. E se ele voltar aqui, eu tomo em C6 primeiro. Depois eu tomo em B4. Esse aí não defende nem o Bispo. E ele entregou a Dama também. Agora ele vai abandonar. Ah, tava caindo em E5 em Shek primeiro, né? Tudo bem. Cavalo C6, dá uma B7. É, vamos pra análise direto. Não vai ter mais jogo não aqui. É, aqui foi muita inconsistência. Inconsistência do meu adversário, né? Nessa partida aqui. Baixando aí de 8 minutos. Espero realmente que ele não pense por 7 minutos pra abandonar. Ou pra deixar cair o tempo, né? Nosso amigo da Indonésia ou Polônia? Eu sempre confundo. Indonésia, né? Acho que eu vou tirar uma soneca aqui enquanto isso. Tem que falar pro cara que eu não tenho assunto. Pra falar por 7 minutos. Isso é um problema pra mim. É um problema. É, nesse vídeo, se o cara pensar 7 minutos. Vamos editar esse vídeo. Porque 7 minutos é brincadeira, né? Vamos fazer uma análise legal da partida depois. Mas... É, porque a conexão do cara não tá ruim, né? Tá 3 fiozinhos aqui. Eu posso falar um pouco da abertura aqui. É, não é ruim essa linha dele. Só que ele tem que fazer... Cavalo C6 e passar a dama pra A5, né? Depois de cavalo C3. Agora, o jeito que ele jogou é muito suspeito aqui. Depois vamos fazer a análise. Podemos até buscar uma parte da... Modelo aqui. Mas aí vai ser brincadeira, né? É, vamos editar essa parte com certeza aqui. Se o cara não jogar nos próximos 6 minutos. Muito bem. Ah, ele... Não é que ele abandonou, né? A partida foi abandonada. Ok. Eu não sei bem como é que funciona isso, tá? Eu deveria saber. Mas é como se o cara tivesse abandonado... Tipo, a janela. Sei lá. Ele de algum jeito reconhece que ele não quer jogar mais, assim. Porque o abandonado não quer dizer que ele desistiu, né? Será que ele fechou a janela? Não sei como é que... Talvez o cara fechou a janela, né? Mas aí o cara... Sei lá. Bom, vamos lá. Tudo bem. Não foi tanta espera assim. Uns 2 minutos só. Vamos fazer a revisão aqui desse jogo. 92.8. Ele fez 64.8. Beleza. Podemos pegar algum exemplo aqui. Então, eu joguei o G3. E aqui vamos tentar entender uma coisa, né? O pessoal faz muito o quê? Aqui, cavalo F6, né? E aí, bispo G2. Já fizeram até bispo B4, que é esquisito, né? O próprio cavalo C6 primeiro. Bispo B4 aqui, que é aceitável. Até uma bispo C5, que é muito comum. E aí, E3 é um lance legal pra limitar o bispo dele, né? Tem a opção também de jogar cavalo F6, bispo G2, D5. Que seria o quê? A siciliana aberta de cores invertidas. O peão toma, cavalo toma e cavalo C3, que teve uma partida recente também que caiu nisso. Agora, o D5 direto tem lados bons e lados ruins. Quando eu tomo aqui, e ele toma, ele vai me incomodar um pouco, né? Ele vai for... não chega a ser incômodo, né? Mas, enfim, ele joga esse lance aqui, força o cavalo F3 e 4 teria que considerar se ele consegue fazer aqui. Ah, não, mas tem que estar com cavalo F3. Aqui não funciona, né? 4, cavalo C3, esse peão vai cair, né? Mas, enfim, ele tem que jogar cavalo C6 e talvez dar uma A5, eu não sei. Só que aqui, bispo G4, é muito suspeito, né? Primeiro que ele tá começando uma briga aqui, sem mexer direito o ala do rei, né? Ou, aliás, sem mexer nada, né? E dama C6, bispo G2 é o melhor, mas esse aqui é o lance que ele vai criticar, mas certeza que ia dar certo, certeza. Ah, é bem ruim o lance. Eu vi que não era tão bom, mano. Jamais acharia que é tão ruim assim. Eu esburaco muito aqui, né? Cavalo D7, cavalo C5, cavalo D7 desenvolve e evita, né? Ao mesmo tempo, a cravada. Bispo G2, E4 que ele jogou e aí cavalo E5, né? Nossa senhora, mas tá caindo tudo, né? É que aqui tá totalmente deslocado, né? Tudo que ele tá fazendo aqui. Eu quero fazer rock no próximo lance. Vamos ver se ele fizer isso. Eu não posso tomar ainda, né? Tá caindo meu bispo. Mas se eu jogar rock, olha o tanto de ameaça que eu tenho agora. Quer dizer, eu tenho uma ameaça, né? Que é cavalo E5, só que ela é destruidora, né? Totalmente destruidora, porque tá... Vou tocar aqui, vou tocar ali, eu vou ter uns dama B3, dama A4. E basicamente eu fiz o quê? Padrão aqui de inglesa, né? Só me atentei ao cavalo F3 primeiro. E ele fez qualquer coisa aqui, né? Sem desenvolver. Deixar o rei no centro. Então ele perdeu mais um tempo e jogou E4. E aí cavalei 5, né? A gente tem visto alguns jogadores, assim, desrespeitando os conceitos, né? O anterior jogou super legal, né? Eu tô começando a lembrar agora que os 1200, 1300 inventam muito, assim. Ficam sem rocar, né? E alguns de 700 que eu tava jogando aqui fizeram tudo mais ou menos certinho, né? Assim, o básico do básico, pelo menos. Aqui ele jogou muito, né? Assim, a dica pra ele, no caso, seria... Desenvolver lá do rei, né? Sem muita sofisticação aqui. Então eu tomei, ele não tomou aqui, não sei porquê, né? Teria dama B3, tacar em E4, só que ele perdeu uma peça aqui. Cavalei 3 lá, roquei bispo B4. D3 quebrando aqui. Tomei, cavalei 5, dama B5 cheque e aí já era, né? Lembra que esse tema é muito comum, tá? A diagonal aqui do rei meio exposta e uma peça solta aqui. Teve esse tema igualzinho no vídeo anterior ou dois vídeos atrás, né? Que era um dama A4 cheque. Mas aqui dama B5 também serve, né? Ele jogou esse. Bom, entregou a dama ainda, né? Provavelmente dama por E5 cheque era melhor ainda. Porque é cheque e depois eu tomo a dama, né? Mas esse aqui tá bom o suficiente. Mereceu um joinha aqui também. É, vamos pra análise. Eu não vou buscar a partida aqui, não. Vamos pra análise da outra, né? Tá, então aqui 14 lances. E vamos ver a primeira partida aqui. Que foi... Ah, foi difícil, né? Olha isso. 48 lances, né? Vamos ver a precisão. Não, a precisão do cara foi realmente boa, né? E aí? Será que parece... Será que ele tem mais hate mesmo? Será que ele tá smurf? 84.7, eu fiz 92.8. Teve um lance excelente dele. Algumas imprecisões minhas e também dele. Então, D4, cavaleiro 6, G3, G6. Bispo, bispo. E ele fez C4. Como eu falei, ele poderia começar com E4 aqui. Pra colocar os peões no centro, né? É possível. Esse E4, rock. Ele jogou D5 direto. Meio esquisito. É um lance também, né? Sei lá. Mas não tem necessidade dele fazer isso. Eu joguei D6, rocavala C3 e C6. E ele jogou E4, né? Mas vocês não percebem que ele tá com uma qualidade boa assim até agora? O que ele tá fazendo? Mesmo que ele jogou D5 estranho, né? E aqui eu fiz o E5. É, eu não tenho muito feeling de engenharia do rei, tá? Isso aqui é uma posição já um pouco diferente de engenharia do rei, né? Uma posição meio de fianchetto, né? Com G3. E eu não sei bem se eu tomo, né? Se eu mantenho mais um pouco. Enfim. Eu joguei E5. Com certeza é bem normal. Cavalo F3. Agora eu tomei. É, agora E5 é bem estranho, né? Ele tem que tomar de C. B5 eu não tinha pensado, mas é um lance bem no espírito da engenharia do rei, né? Eu já começo expandindo aqui, aproveitando que tá caindo aqui o peão em E4. Inclusive eu tenho o mesmo tema, né? Se eu quiser ser mais preciso ainda. Dama 5 check. Força a volta e eu tomo em E4, né? E eu botei a pressão, né? Qual que é o mesmo tema que eu falei? O Dama 5 check, né? O cavalo tá solto. Não tá caindo porque ele tem a volta, né? Mas ele vai perder no mínimo um peão aí. Minha ideia inicial era jogar A6 e B5, né? Ou cavalo D7, cavalo C5. Que é uma ideia típica dessas posições. Mas ele tomou de E. Raramente é bom esse lance. O computador gosta, tá? Então, por exemplo, esse é o tipo de lance que é um erro posicional. Porque normalmente não é bom esse lance. Tende a ser ruim. Mas o computador vai dizer, ó. Tá tudo bem com esse lance, né? Aqui realmente tá tudo bem. Mas a jogabilidade do branco é difícil. Essa palavra é legal. Eu tô gostando de usar. Vou colocar no meu livro bastante. A jogabilidade da posição, né? Parece que eu entendo alguma coisa quando eu falo, né? Bom, jogou a torre 1. E eu joguei o A5 aqui. Já tinha umas movimentações. Umas operações com E4 e cavalo D3 aqui, né? Mas o A5 é ok. Eu dificulto o B4 pra sempre. Jogo B3. E eu tinha E4. É, aqui eu fui um pouco preguiçoso, pra falar a verdade. Isso aqui tinha uma cara boa, né? Tá com a torre, tá com o bispo. Cria um tema aqui. Tem um Dama B6 no ar. Tem uns cavalos pulando aqui. Eu fui bem preguiçoso aqui. É, aqui ele tá com uns cavalos G4 aqui também, rolando às vezes. Eu joguei bispo F5, né? Que é um lance mais ou menos. E agora H6. Ele voltou. Por exemplo, essa volta aqui eu achei muito refinada. Porque o cara veio aqui e o cara toma, né? O cara tem 1.000 de rating. Sem querer ofender quem tem 1.000 de rating. Mas o cara veio aqui e o cara toma o cavalo, né? Ele vai pra frente, ele vai pra frente. Ele toma. Ele não vai fazer, não. Eu vou forçar H6 pra voltar meu bispo pra E3 aqui, né? O cara não pensa assim, né? Sem querer ofender. Mas ele voltou o bispo P3 que com certeza é um lance bom, tá? Tomar aqui me ajuda bastante, né? Eu tomo de bispo também. Eu joguei 2.000 de rating. C8 aqui. De novo tinha uns cavalos D3 ali. É, fui bem preguiçoso aqui, na verdade. Cavalo B5, cavalo G4. H3, tomei. H5. Completamente esqueci de cavalo H4. Porque eu quis evitar esse, né? Mas eu não cortei o mal pela raiz, né? Eu tinha que ter jogado um dama B6 aqui. Porque aí eu defendo o peão. E aí se G4, que seria um lance criminoso, o bispo D7. Aqui eu tô bem melhor ainda, né? Porque a maioria dele não tá andando e a minha vai começar a andar daqui a pouco. Imagina que ele faça esse e esse. Além de eu tomar aqui, uma hora vai chegar um F5, E4 aqui. Tá horrível pro branco, né? Muito buraco. Bom, eu joguei H5, bem meia boca. Ele mandou esse. Eu gostei do dama F6. Ele tinha que ter tomado em F5, né? Eu tomaria de G. Dama H5 e segue o jogo. Quer dizer, desculpa, ele tomou, só que ele não tomou em H5, né? Ele jogou esse, que é um erro bem grave, né? Não tem porque ele não tomar o peão de graça aqui. Até o H4. Até o H4, que é um erro. É um lance que parece sofisticado, né? Porque parece que o cara tá fixando a meia fraqueza, né? Então, assim, o senhor aqui de 70 anos, que eu tô tentando olhar a foto, né? Que tá ao contrário ali de lado. Ele já lê algum livro de estratégia na vida. Jogou H4. F4 eu joguei. F4 é bom, né? Porque se ele tomar, ele perde a torre. E se ele joga esse, eu ia jogar esse mesmo, né? Ameaça a torre. Tô ameaçando botar o peão em F3. Quero tomar aqui. E esse também estragaria a partida, né? Ah, porque ele tem que dama H5 agora, né? Eu não consigo ganhar a qualidade. Ficaria dama por duas torres aqui. Aqui eu teria que jogar um pouco mais lento, talvez. Dama G6, né? Tomar e dama G6, talvez. Já teria estragado a vantagem. Então, F3 é muito ruim, né? Porque ele potencializa o meu H4, que eu já queria jogar de graça, né? Tá caindo aqui, tá caindo aqui. Ele tomou, tomei. E aqui tem alguma dificuldade técnica ainda aqui, né? Tá com super ganho, óbvio, né? Eu gostei bastante do F5. Se eu jogo esse, claro que tá ganho também. Mas ele vai jogar bispo F3 aqui. E ele vai pegar mais um peão aqui, né? Esses peões não avançam tão fácil aqui. Mas imagina que ele toma esse peão e começa a jogar C5, D6 aqui. Ele tá bem sólido aqui com esses peões, né? Não sei não. Esse é um lance bem legal, porque eu quero abrir umas linhas. E se o bispo F5 ele ficar cravado, eu jogo um rei G7. Ele tá todo torto aqui, né? E aí bispo F5 foi bom, F4 foi bom também. Pra dar uma clareada. E aí ficou uma posição bem legal aqui, né? Eu tomei. Claro que tá super ganho de toda forma, né? Tipo, aqui eu não usava até feito toda aquela pirula. Eu poderia ir atrás do peão simplesmente. Mas é que eu fiz? Eu quis... É, o B6 é um pouco capricho, mas tá bom. É bispo D6 cortava essa casa, né? Rei G3. Eu queria fazer esse, esse e esse, tudo na casa preta e subir com o rei. Eu quero que vocês peguem essa harmonia de como jogar contra um bispo, né? Que é um dos temas que eu mais falo aqui. Essa é uma situação um pouco rara, né? Que eu tenho uma torre a mais, né? Mesmo assim faz sentido essa ideia. Então eu boto tudo na casa preta. Aqui é o bispo D6. Eu dei o cheque pra trazer o rei. E agora sim, essa posição bonita, né? Então eu acho legal ver a harmonia nessas posições, né? De tudo na casa preta aqui. Se eu boto tudo na casa preta, o bispo dele fica inútil. Inútil. Aí eu vou jogar rei E5 lá. E eu entrei com o rei. Então é legal, né? Essa paralisação na posição dele. Aqui eu já tinha a torre C4 na descoberta, mas aí solta o rei dele, né? Sei lá. Rei B2 tá bom. Aqui meu bispo tá um pouco sobrecarregado aqui, controlando o avanço. Mas eu tenho meus peões auxiliares aqui pra tomar. Ah, ele abandonou aqui. Bem maneira a partida, né? Bem maneira. Muito bem. 48 lança aqui o jogo. Cara, depois coloque aí no chat qual que é a força dele. Ele jogou bem. Claro que ele fez vários erros também básicos, né? Mas algumas noções estratégicas boas ele mostrou ali. Então terminamos o vídeo aqui com 1019 de rating. E no momento 76 vitórias. Se você costuma gostar desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar aquele joinha no vídeo. Se você não deixou lá no começo, a gente se vê na próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.